Boa noite a todos os irmãos, eu vou me deixar conduzir pelo Senhor, porque no período da tarde entre muitos pensamentos que cruzaram a minha mente, vieram pensamentos valorizando mais a forma do que o conteúdo. Hoje é um dia especial, é um dia onde a audiência já reflete o fato de que muitas famílias viajaram, aqueles que estão aí sentados, a grande maioria, pelo que vocês podem ver pelas roupas, vai estar aqui em cima louvando ao Senhor e nós vamos ser aquele abençoado punhadinho de pessoas que vai ficar aqui ouvindo e espero que hoje, aqueles que eu sempre convido para vir mais adiante venham e nós possamos saborear o que o Senhor tem preparado para nós em termos de cânticos, de louvor pela vinda de Jesus. Bom, com tudo isso em mente, nada como uma boa confissão ao Senhor, uma passada pelo sangue de Jesus para nos purificar os propósitos e eu tenho aqui para vocês uma mensagem para todos, cantantes ou não cantantes e vocês serão expostos uma vez mais a palavra do Senhor e eu gostaria de orar uma vez mais para que nós fizéssemos um bom uso desse tempo que não será muito longo em função do restante da programação. Assim que nós tivermos a atenção de todos, nós vamos estar orando pedindo ao Senhor, pedindo os irmãos e irmãos que não se movimentem dentro do possível e nós vamos buscar o nosso grande Deus, amém? Eu acho que amém, eu pelo menos digo amém. Muito bem. Senhor querido, amado, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Estamos tão felizes, Senhor Deus, porque a Tua Palavra nos diz que me buscareis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. E é assim que eu quero Te buscar nesta hora, Senhor Deus, consciente da minha impossibilidade de falar segundo a necessidade do coração desse povo, mas eu posso me colocar nas Tuas mãos e pedir que o Senhor me use e que seja para a Tua glória. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer pela revelação dada ao meu irmão Marcelo, onde o Senhor, o Teu Espírito diz a ele, diz a pastor Nery, que faça um apelo para que pessoas que não tenham se convertido tenham oportunidade nesta noite. O Senhor é o Deus que diz, hoje é dia de salvação. Senhor Jesus, que o Teu Espírito opere essa necessidade desesperada de salvação no coração daquele que não é salvo. Que o Senhor coloque no meu, no coração de outros corações que já o recebemos, a necessidade desesperadas de darmos o trono da nossa vida para Jesus. Ó Pai amado, opere de uma forma tão rica, Senhor Deus, que a música cantata seja apenas um dos componentes dessa noite maravilhosa que o Senhor vai nos dar. Pai querido, abençoa as outras famílias que não estão presentes, que aqui não vieram por várias razões, particularmente as que estão viajando, estradas cheias, possibilidade de acidentes em cada canto. Eu peço que o Senhor guarde os nossos amados, que o Senhor os leve e que o Senhor os traga protegidos pela Tua bondosa mão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, na história do Natal existe um trecho em Lucas capítulo 2, e é muito familiar, creio que a todos vocês, que diz assim. Naqueles dias, o imperador, César Augusto, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Isso quer dizer Roma, as suas vizinhanças e todas as nações à distância de Roma, por exemplo, a nação de Israel, que eram subjugados pelo Império Romano. Ele passa essa ordem dizendo que deveria haver um recenseamento. Isso está relacionado à coletoria de impostos, porque vocês sabem quantas pessoas têm em cada vila, eles têm exércitos numerosos que vão demandar daqueles habitantes a sua contribuição compulsória ao Império Romano. Muito bem, esse era o contexto. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Todos iam para a sua cidade de origem, cidade de onde vieram os seus patriarcas. E assim, esse homem chamado José também foi para a cidade de Nazaré da Galileia, onde ele morava, mas ele não era de lá. Ele foi para o sul, para a Judéia, cerca de 120, 130 quilômetros, para a cidade de Belém, que era a cidade de Davi, porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se, conforme era a lei, com sua esposa Maria, que estava prometida a ele, que fora prometida a ele em casamento, esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz a seu primogênito. Detalhe, não foi um nascimento como qualquer outro. Ela o envolveu em panos, em faixas, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É muito estranho você pensar uma criança recém-nascida sendo colocada numa manjedoura. Eu cresci com uma ideia sobre manjedoura muito sublime. Mangedoura, o lugar onde colocaram o bebezinho Jesus. Mas manjedoura, vocês querem saber, no mínimo, é um lugar muito sujo. É onde se coloca capim, feno, para o gado comer, é um coxo. E você imagina que ali tem grama, ali tem baba de boi, de vaca, o que quer que seja o animal que come ali, é um lugar realmente não apropriado para colocar uma criança. Imagino que Maria deva ter feito o melhor uso da única possibilidade que ela tinha, talvez forrado com algumas roupas, eles eram pobres, não tinham muitos pertences. E ali estava Jesus. Mas por que que Jesus, o Criador do Universo, por que que ele tinha que descer tanto e ir para um lugar como esse? Ele não mereceria coisa melhor? Claro que sim. O que determinou? Qual foi a força que determinou que Jesus fosse parar, fosse ter que repousar numa manjedoura? E ele disse para a gente aqui, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar. Nós podemos imaginar as razões de por que não havia lugar. Belém era uma cidade, é ainda, uma cidade bem pequenina, um vilarejo pequeno, e muitas pessoas vindo de várias partes para fazer o recenseamento, os hotéis, as hospedarias lotadas, então ele teve que ir para aquele lugar. Mas é muito estranho, gente, que uma moça, nos seus nove meses de gravidez, chegou o tempo, diz aqui, de nascer o bebê. Isso significa romper a bolsa de água, molhou o burrinho todo. Significa ter dores, ter cólicas de contração para nascer o bebê. E nós não sabemos em quantos lugares, quantas hospedagens ela tocou a porta, José tocou a porta, mas que fosse uma só. O que nós vemos é um coração, de quem quer que tenha estendido esse toque na porta, um coração totalmente cego para as reais realidades da vida. É uma moça, vai nascer uma criança. Por favor, tira alguém de um dos quartos, saia do seu quarto, dê um lugar, dê um canto, põe a moça no canto da sala, na cozinha, em algum lugar. Esta irracionalidade demonstra uma incapacidade da pessoa fazer uma boa decisão. E se nós começamos a puxar o fio, nós vamos ver onde isto reside, e nós vamos ver que isto não foi um acidente daquele tempo de dois mil anos atrás. Isto é algo muito real. Vejam só, na crise, na ansiedade, na preocupação de não ficar para trás, na competitividade desta vida, esta filosofia que diz o que é meu, é meu, ela cresce e fica muito forte. Não é verdade? Todos nós já ficamos numa fila do Home Depot para comprar plywood quando vem o furacão. Vocês lembram aquelas filas ainda? Quem mora em Miami já viveu esse cenário várias vezes. Quando está terminando um produto na liquidação, quando, de qualquer forma, nós somos colocados numa situação aflitiva por causa de uma crise vigente, este sentimento de agarrar aquilo que me pertence, ou não pertence ainda, mas que deve me pertencer, ele cresce muito, ele prevalece no coração, e o homem perde a sua capacidade de fazer boas decisões. Ele não vê desse ponto de vista. É uma moça que está esperando o bebê. Eu preciso abrir a porta para essa moça, gente? Qualquer criatura, como um satanista dentro dessa casa, ele seria sensível a uma coisa dessa? Ele seria... É um mínimo, isso é descer aos elementos básicos da existência do ser humano na Terra. Qualquer pessoa, em boas condições de juízo, teria feito isso. Mas pessoas que estão tão ansiosas, e que estão tão côncias do que é meu, é meu, não reparto com ninguém, eles cometem esse tipo de engano. Todos nós somos tentados a cair nessa armadilha. Nós ainda somos tentados. A palavra não nos dá nem um minuto a ideia de que o que aconteceu com as pessoas que pecaram contra o casal José e Maria, claro que sim. Eles não dão ideia para nós de que nós somos diferentes. Nós precisamos recorrer à misericórdia de Deus quando o egoísmo cresce a níveis avassaladores. Nós precisamos pedir a Ele o perdão, porque isso não é aceitável diante de Deus. Nós precisamos pedir a Ele perdão quando nós não vibramos com a solução de problemas graves de outras pessoas. Nós precisamos pedir a Ele que nos dê graça, para que nós possamos prosseguir valorizando o reino de Deus em primeiro lugar. E Deus nos deu graça. Com a vinda desse bebezinho Jesus, a palavra nos diz em João 1,17, que a lei veio através de Moisés. A lei, faça o bem, abra a porta para uma mulher grávida, não maltrate seu vizinho, seja bondoso com seus filhos, com a sua esposa, toda e qualquer forma de lei, toda e qualquer forma de ética que se origina em Deus. Isto já foi dado, nós temos um senso do que é certo e errado, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus veio trazer ao mundo esta virtude de Deus que nós chamamos de graça, que é a capacidade de fazermos aquilo que só Deus faz. Nós não temos capacidade desse tipo, capacidade de dizer aquilo que é meu é teu, eu vou compartilhar um canto da minha casa com você, eu vou cuidar dos interesses do reino de Deus. A grande questão, amados, quando nós não buscamos misericórdia e graça, quando nós nos vemos numa noite como hoje, e o nosso coração se exalta ao invés de se quebrantar, dizer, eu sou tão exposto a erros como este, eu penso só em mim, se nós não o fazemos, nós entramos por aquilo que tem sido chamado de o princípio de todo o mal. O princípio de todo o mal significa substituirmos a Deus no nosso coração, seja gradualmente, seja de uma vez, seja uma posição tomada que nós nunca nos incomodamos em mudar. O princípio de todo o mal significa substituir a Deus por outras coisas, pessoas ou planos, que podem ser coisas boas e válidas, mas nós idolatramos uma outra coisa e colocamos isto no lugar de Deus. E aquilo ou aquela pessoa, quem nós colocamos, passa a ser aquele que determina as nossas ações. Será que os irmãos estão entendendo bem? Nossas ações são determinadas porque nós queremos agradar, nós queremos aquela pessoa que ocupou o trono do nosso coração, nós queremos fazer com que o plano que nós temos, que agora ocupa o lugar do nosso coração, cresça, nós queremos fazer com que nós lutamos por aquela questão, nós valorizamos aquilo e não existe muitas vezes no ídolo, na natureza daquele ídolo, algo intrinsecamente mal. Algumas pessoas, e isso é tão frequente entre nós, elas colocam o seu trabalho, a sua necessidade. Chegaram nesse país, como se diz em São Paulo, pelo menos, não sei, na sua terra, diz, com uma mão na frente e outra atrás. E Deus é bondoso, Deus é misericordioso, principalmente para com aqueles que buscam o Senhor, em primeiro lugar a sua justiça, Ele cumpre a sua palavra e Ele começa a acrescentar todas as demais coisas. e algo como que um vírus entra quase que invariavelmente na vida das pessoas. E daqui a pouco, aquele emprego que foi graça de Deus, para tirá-lo de uma situação crítica, para satisfazer os desejos do seu coração, para dar àquela pessoa algum conforto, aquilo se torna algo que é a coisa principal na vida da pessoa. E Deus vai para o ralo. Nós transformamos Deus, temos essa propensão de transformar a Deus em um santinho ao qual nós recorremos a hora que as coisas não estão bem, no trabalho. O trabalho é o ídolo, o trabalho dá as contas, o trabalho dá as nossas direções. E isto é a grande razão de perdição de muitos homens. Muitos homens. a porta não está aberta para Jesus. O que existe lá dentro do comportamento mais importante da minha vida, que é o altar no meu coração, agora pertence a coisas que foram bênçãos que eu pedi para Deus. É o filho que a mulher não podia ter, era estéreo, Deus deu. Agora o filho ocupa lugar de líder, de ídolo. E assim por diante. É o carro, antes de andar de bicicleta, pneu murcho, não tinha dinheiro para passar no posto e colocar uma moedinha para sair daquela máquina barulhenta para encher os pneus. Agora Deus deu um carro. Não, agora que eu tenho os meios, agora eu não me importo mais com Deus. E este tipo de adultério espiritual vive nos nossos corações. O Senhor nos diz para tomarmos cuidado com isso, espantem-se diante disso, céus, fiquem horrorizados, porque esse meu povo comete dois crimes, abandonam a mim, a fonte de água viva, e cavam as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Passam a buscar outras coisas. Buscam em primeiro lugar outras coisas e não o reino de Deus e a sua justiça. Vejam só o que acontece. Nós, ao fazermos isto, ao tomarmos esse tipo de opção, estamos nos esquecendo do bem que o Senhor nos fez, nos tenha feito no passado e damos o lugar, como eu disse, para outras coisas, pessoas e planos. que ocupam primazia em nosso coração. Segunda coisa, nós secamos espiritualmente. O louvor não tem nada a ver. Não existe interesse ou apetite pela oração, pela busca da palavra, atenção à palavra. Não existe interesse pela palavra, não existe interesse pelos irmãos e nós começamos a nos desviar. Terceira coisa, nós ignoramos que através da sua bondade, da sua longanimidade, Deus nos deseja levar ao arrependimento. Nós olhamos ao redor e falamos, é verdade, eu estou sentindo que essa palavra é comigo, o que é meu é meu, eu tenho um ídolo no meu coração, mas está indo cada vez tudo melhor, as coisas estão indo bem, está progredindo o meu negócio. Deus não vai fazer nada, é um engano perigoso, porque com essa ideia nós ocultamos de nós mesmos o fato de que o Senhor, o nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é longânimo e Ele nos dá um tempo para nos arrependermos, esse tempo de aparente bonança é um tempo que o Senhor deseja que nós olhemos, e falamos, Senhor, antes que venha a calamidade, antes que venha a dor, antes que venha a destruição, eu quero buscar arrependimento, eu quero voltar para o Senhor, eu quero entronizar o Senhor no meu coração, e isso é uma coisa que pessoas não fazem, elas esperam até que apareça o câncer, até que apareça a morte, até que apareça a separação do lar, até que apareçam os desastres e a maioria das coisas que chegam às nossas mãos, pastores, são situações sem conserto, porque já passaram pela mão destruidora do Senhor sobre os planos das pessoas, verdade não, situações sem conserto, já foi tudo embora, situações que não se faz mais nada para ser, não se pode fazer mais nada para serem revertidas, porque Deus fez com que elas não fossem reversíveis, porque o povo não temeu no dia bom, isso lembra quando veio o furacão Andrew, que veio numa noite de meia noite, uma hora da manhã, do domingo para segunda-feira, o pastor Casal estava conosco lá em casa, recém-chegado, um dia lindo, eu lembro muito bem de ter olhado para o canal, olhado para a Débora e falado assim, é incrível como que nós olhamos para aquilo que nós estamos vendo e não podemos crer que vem vindo um monstro sobre nós, e é verdade, lindo, tudo lindo, céu azul, maravilhoso, os passareis de um clima maravilhoso, tudo, mas atrás destruição, morte, aqueles que não deram ouvidos a previsão, se deram muito mal, porque não se deixaram preparar, olharam para o momento e disseram, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, ledo engano, finalmente, o prazer que o ídolo nos dá, ele nos basta, ele nos atrai cada vez mais e nós podemos apostatar da fé, esta é a realidade apresentada no Evangelho do Senhor Jesus e tendo dado para vocês esta visão, eu quero ler um trecho da palavra que está em Apocalipse capítulo 3, é um trecho que tem sido usado muito para o Evangelismo, talvez de todos os versículos usados para o Evangelismo, este é o mais usado de todos, Apocalipse 3, 20, onde o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, se arei com ele e ele comigo, muito usado, mas estranhamente, este trecho não é escrito para pessoas não crentes, pessoas não crentes podem se beneficiar dele, como de toda a Bíblia, mas ele é primariamente escrito para uma igreja, para crentes de uma igreja, de um local chamado Laodiceia, eles recebem esta carta e ele é o texto, possivelmente, o texto mais importante que chama pessoas ao reavivamento espiritual, reavivamento não tem a ver com Deus marrudo que fica nos céus segurando bênçãos, reavivamento tem a ver com um povo rebelde na terra que não entrega seus ídolos ao Senhor, posso repetir para você, todos nós perguntarmos algum crente o que você acha irmão, da gente buscar Deus por um reavivamento, todos vão dizer claro que maravilha, Deus vai estar operando coisas no nosso meio, milagres, cura, libertação, alegria, no meio do povo, prosperidade, de todas as maneiras, claro que nós queremos um reavivamento, reavivamento na palavra de Deus não tem nada a ver com um Deus que não quer dar, isso tem a ver com um povo que quer a bênção de Deus mantendo os ídolos no trono do seu coração, guardem isso amados, isto é chamado importante, é para mim, eu estou pregando para mim nessa noite, para que nós tenhamos o cuidado de ouvir essas palavras que dizem assim, estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, Jesus, o soberano da criação de Deus, eu conheço as suas obras, eu sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, Deus faz uma comparação com relação a coisas da culinária, todos nós de uma forma geral ou preferimos uma comida bem geladinha, bem fria ou nós preferimos uma comida bem quente, ele faz esse tipo de comparação, dizendo assim, quando está lá no meio a coisa é nauseante, ele usa essa figura dizendo assim, nessa sua situação um pé na igreja, é o crente raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo e fazendo concessões a satanás de acordo com os interesses, deixa eu ver, conforme eu vou lucrar é a minha decisão, conforme, não existe fidelidade, não existe fidelidade para com a sua igreja, fidelidade para com o seu irmão, fidelidade para com o seu pastor, se vai sorrateiramente tomando atitudes de traição de uns para com os outros, isto caracteriza ídolo sentado no trono da sua vida e Deus diz, eu estou a ponto de vomitá-lo, lançá-lo fora da minha pessoa, lançá-lo fora da minha presença, e ele diz, você diz assim, eu estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada, é o pastor que telefona, ô irmão, faz tempo que eu não te vejo, como que as coisas estão? O irmão dá uma resposta tão espiritual que eu não entendo, nem entendo, fala, irmão, está aqui uma situação, eu estou preocupado quanto a vida tenha acontecido assim, 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 é para isso que serve pastor, para mostrar com muito amor, tendo passado pelo trono da graça, para receber, para mostrar, para ovelha, você está indo no caminho errado, a pessoa responde com um tratado de santidade, que não tem nada a ver com a vida que a pessoa está vivendo, religiosidade dará um fim nessa conversa indesejável com o meu pastor, isso não é assim, Deus está chamando para ver que agora Ele deseja restaurar, Deus está chamando para dizer, tem aqui uma pessoa interessada em ser usada como meu servo, para resolver os teus problemas, para que com a minha graça o traga a uma posição onde você vai de novo experimentar a alegria da minha presença, a alegria do louvor, a alegria da oração, a alegria do buscá-lo, a alegria de servir no reino de Deus, mas o coração empedernido que tem ídolos no seu, trancados no seu trono do coração, Ele diz, não, isso deixa para lá, a religião está bem, eu estou rico do jeito que eu estou, estou feliz do jeito que eu estou, não preciso de nada, pastor, mas o irmão gostaria que eu fizesse uma oração, não, no momento não estou precisando de nada, vamos orar pelo presidente Trump, coitado, vai até enfrentar o impeachment, mas isso não tem nada a ver com a sua vida, eu estou orando, não pelo presidente no momento, eu quero saber da tua vida, não, pastor, para dizer a verdade, está tudo bem na minha vida, mentira, está horrível, está tudo andando mal, porque se apartou o coração do Senhor, pois ídolos sobre o trono onde só o Senhor pode assentar-se, está indo tudo muito horrível, mas não existe esta disposição de confessar o seu pecado, deixar, conforme a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Provérbios, capítulo 28, diz assim, que aquele que oculta a sua transgressão, jamais prosperará, mas aquele que a confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor, e ele segue dizendo, a este que disse, você, eu não preciso de nada, você não reconhece que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu, eu dou-lhe esse conselho, adquira de mim, receba de mim, compre de mim, ouro refinado no fogo, e aí você se tornará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da tua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar como eu enxergo, você não está enxergando nada, o tempo está passando, a morte colhe as pessoas velhas, as pessoas novas, nós não temos certeza e quando vão partir, Deus clama, prepare-se para encontrar-se com o teu Deus, e você tem mantido a porta fechada, trancada, Jesus bate a porta do seu coração, você o deixa do lado de fora, conforme ele vai nos dizer aqui, eu reprendo e disciplino aqueles a quem eu amo, eu amo você, daí a minha repreensão, seja diligente, arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e searei com ele e ele comigo, eu reformo tudo, eu faço a vida voltar ao seu coração onde só existe morte, eu entro e eu trago comigo a bênção que só eu posso dar, abra a porta do seu coração, e ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça, ouça, será que tem alguém que tem ouvidos para ouvir, será que tem alguém que pode olhar e dizer assim, é verdade, minha vida anda numa fossa, anda tudo ruim, anda tudo mal, anda triste, os dias bons parece que já deixaram de existir, onde que está a alegria perdida, o Senhor diz que a sua alegria é a nossa força, você anda fraco, debilitado, são ídolos que tomam sorrateiramente o lugar no trono da sua vida, isto é tempo de consagrar-se ao Senhor, ou de converter-se ao Senhor, se nunca você deu o trono da sua vida, é tempo de consagração ao Senhor, à luz de tudo isso, Senhor, eu vou tomar a atitude que eu posso tomar, vou pedir para o Senhor, me socorra Senhor, e para que isso aconteça, para que venha sobre mim o teu socorro, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero abrir a porta para o Senhor, eu quero abrir para que Jesus entre, e para que Jesus venha e segue comigo, e eu com Ele, abra a porta do seu coração, filho meu, diz a palavra do Senhor, alguns crentes aqui, vão se lembrar de um dia, onde já atenderam um apelo ao Senhor, esse aquele dia eu lembro, entreguei a porta do coração para Jesus, mas minha vida está tudo nessa mesma draga, esse meio desastre, eu vou dar uma outra ilustração para vocês, dada por esse pastor, F.B. Myers, é um pastor inglês, muito antigo, ele dizia assim, muitas vezes crentes dão a porta de entrada da sua casa para Jesus, e ele entra, e ele entra e logo olha, e vê uma porção de portas e gavetas e outros, outros móveis, tudo trancado, ele diz, olha eu quero ter acesso a todas as coisas, você me deu a casa da tua vida, então você começa a dar a chave, essa chave desse como, desse como, desse como, você vai dando, você vai dando primazia ao Senhor, Senhor está aqui uma área da minha vida que eu não tinha entregue para o Senhor ainda, é o teu domínio no meu trabalho, e o Senhor toma conta e aceita, está aqui o meu relacionamento com a minha esposa, está aqui o relacionamento com os meus filhos, está aqui o meu senso de como viver a vida econômica nesse país, ou a administração da minha própria vida, está aqui a mordomia do meu tempo, está aqui eu comer demais, ou comer demais, todas as coisas, o Senhor vai requerendo e Ele vai abençoando cada uma das áreas que lhe pertencem, cada área, diz F.B. Myers que em uma certa altura, não sei, contando a sua própria experiência, diz assim, mas tinha um cômodozinho, ou uma gaveta, não sei, que aquilo era o meu bichinho de estimação, ah Jesus, esse não, esse é meu, não, 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 aí não, eu não posso, para sua surpresa, Jesus que já havia recebido todas as chaves praticamente da casa, Ele devolve todas, Ele diz você, ou me dá todas as chaves, ou eu não terei nenhuma delas, porque o teu domínio exclui o meu domínio, por que Deus faz isso? Porque Ele é um megalomaníaco, celestial, e só Ele pode mandar? Não, é porque Ele sabe que um pequeno ídolo é pequeno durante algum tempo, Ele se expandirá, e Ele dominará todas as coisas, Jesus nos disse, é impossível seguir a Deus e a mamão, seguir a Deus e a riqueza, um homem não pode ter dois senhores na sua vida, ou nós servimos a um, e automaticamente vamos desprezar o outro, ou nós servimos a esse outro, e vamos desprezar um, não existe outra possibilidade, se existe algo que nós seguramos com tanto apego, hoje é tempo de dizer ao Senhor, Senhor, é tudo teu, porque isto está arruinando a minha existência, e arruina mesmo, isto está levando todas as coisas para aquela situação de perdição, e perde mesmo, esta é a teologia de Jesus, esta é a verdade de Jesus, e eu quero dizer para vocês uma coisa, que a dedicação ao trabalho do reino de Deus, o dedicar-se de corpo e alma, dar o seu suor, o seu tempo, a sua lágrima, o seu sangue, pelo reino de Jesus, é a grande marca de que quem está no trono é Jesus, quem está no trono é Jesus, veja o que ele nos diz, 1 Coríntios 15, graças a Deus, ele nos dá a vitória, através do nosso Senhor, Jesus Cristo, graças a Deus, porque quando nós clamamos Senhor, salva-me, livra-me do ídolo Senhor, eu abro a porta, entra, sabe o que ele faz? Ele honra a sua palavra, e ele entra, ele toma todas as coisas, e ele diz, portanto meus irmãos amados, mantenham-se firme, e que nada os abale, sejam sempre dedicados, a obra do Senhor, pois vocês sabem, que no Senhor, o trabalho de vocês, não será inútil, é muito estranho, o crente que ouve, 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 tem essa figura, da academia de crentes, é isso que a igreja, tem se tornado, a pessoa entra, ela senta, e ela ouve, 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 mas ela nunca age, não existe ação, nós estaremos nos preparando, para o encontro, com o nosso Deus, não servindo a ele, só de lábios, nós servimos ao Senhor, nós buscamos, nós buscamos na palavra, qual é a tua vontade, pastor, onde está um setor, da igreja, em que eu posso trabalhar, pastor, que hora vocês encontram, para ir no Home Depot, que hora vocês, eu não tenho interesse, de dar estudos bíblicos, para sempre, a um povo, que não age, você teria, ensinar teoria, 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 a pessoa com 66 anos de idade, está na escola, ainda só aprendendo, o que você está fazendo na escola, você nunca, transforma isso em ações, eu estou aprendendo, sigo aprendendo, sigo aprendendo, 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 e nunca praticando, isso é doença da alma, isso é doença da alma, isso é andar com o breque de mão, puxado, de forma que hoje, a grande mensagem do Senhor, reconheça, ídolo no seu coração, levante-se e diga, não, esse trono pertence ao Senhor, Ele, somente Ele, morreu por mim, Ele veio dos altos céus, derramou o seu sangue, para me salvar, meu coração pertence, somente a Ele, e eu vou, servi-lo, para sempre, enquanto eu, aqui viver, enquanto Ele me dá a sua graça, e Ele quer dá-la, sempre, para nós, será que essa mensagem, é clara, seu coração, será que nós estamos, tão distraídos, com as luzes, com as roupas vermelhas, com a possibilidade da música, que nós deixamos, passar essa oportunidade, eu espero que não, eu espero que não, e eu quero pedir, talvez Gato pudesse nos ajudar, trazendo o gasofilácio, nós vamos escolher, os livros da oferta, porque a minha intenção, é que logo no final, da cantata, nós tenhamos a oportunidade, de nos abraçar, pelo Natal se aproxima, e nenhuma outra, movimentação, será feita, então eu vou pedir, Nana, não estou vendo a Nana, a Nana está aqui, que Nana aqui, toque para nós, um cântico, nós vamos estar orando, mas junto, com a oferta, financeira, que você vai trazer, para o suporte, do trabalho de Deus, eu vou pedir, para aqueles, que tragam, a sua vida, aqueles Marcelo, por quem, o Espírito Santo, intercedeu, junto ao teu coração, Deus eu quero, dar minha vida, para o Senhor, de que vale, dar um dinheirinho, lá do que vale, eu estar aqui, de que vale, do que vale, se o Senhor, não está no trono, da minha vida, hoje é tempo, agora, é a chamada do Senhor, levante e venha, Senhor, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida, o Senhor, é do Senhor, o trono, da minha vida, se coloque aqui, do lado do gasofilácio, todos, enquanto nós ouvimos a música, enquanto você ora, irmãos e irmãs, sinceros de coração, de Senhor, tem um ídolo, arranhando a porta, do meu coração, socorro, eu não quero, deixar Jesus, lá de fora, e ter um ídolo, dentro do meu coração, venha, venha, em nome de Jesus, enquanto é tempo, enquanto o Senhor, hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais, os vossos corações, busque ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto Ele está perto, venham queridos, venham, 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 como aqueles, que estão pedindo, socorro ao Senhor, para que Ele nos salve, da apostasia, que está varrendo o mundo, está esvaziando as igrejas, está enchendo o inferno, venham, irmãos, em nome de Jesus, venham, com a sua vinda, você está dizendo, Senhor, aqui está a minha vida, eu abro a porta do meu coração, para servi-lo, não só de boca, mas com as minhas ações, dá-me graça, Senhor, aleluia, aleluia, irmãos queridos, aleluia, glória ao Senhor, por essa situação, essa atuação, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor Jesus, recebe, ó Deus, ó Deus, como se José e Maria, estivessem tocando o meu coração hoje, eu quero abrir a porta, eu não preciso de mais nada, a não ser ter Jesus no meu coração, ore ao Senhor, ore, clame Senhor Deus, clame por perdão, clame por libertação, daquelas paixões que te arrastam, ó Senhor Jesus, faça uma obra no coração desse povo, ó Deus, faça renascer o fogo do teu Espírito nos nossos corações, ó Pai, alegria, Senhor Deus querido, ó Senhor Deus querido, e esse povo, aqui reunido, que se entrega a ti, diz amém, essa palavra, amém povo, diz amém, toma minha vida Senhor, toma, digam amados, de coração, toma minha vida, eu abro a porta do meu coração, entra Senhor Jesus, eu quero dedicar a minha vida, para servir o Senhor, para obedecer o Senhor, digam para Ele, eu quero dedicar, a minha vida, para obedecer ao Senhor, para andar nos teus caminhos, ó Deus, toma-me Senhor, em nome de Jesus, faça-o, para a glória do teu nome, nome de Jesus, amém, amém, que coisa linda que vocês vieram, que coisa linda, que coisa linda, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Marcelinho, bola na rede, meu irmão, louvado seja Deus, irmãos, podem se assentar, Deus os abençoe, o dia que eu for um bom pastor, eu vou ter um jeito, de aninhar todo mundo, e falar individualmente, com todo mundo, eu não sei como se fazer isso, eu não aprendi essa lição ainda, mas talvez, se não for aqui no céu, a gente faz, eu não sei certo, eu quero, convidar os nossos irmãos de louvor, que venham, eles nos preparam, vamos tomar isso dessa maneira, eu sei que eles vão apreciar tanto, se o irmão fizer assim, vamos fazer isso dessa maneira, vamos tomar esse período, como um período de exaltar o nosso Deus, lá no nosso coração, vamos fazer isso, ao ouvirmos esses cânticos, vão ser muito lindos, ao invés de ficar olhando, para um bando de artistas, não é isto, não é isto, só existe um rei, para ser glorificado, só existe um, glorifique ao Senhor, no seu coração, eu tenho certeza, que Maria não vai se importar, de ter um aleluia, como esse ali, e outro ali, e outro ali, à medida que o Espírito Santo de Deus, for sensibilizando os corações, vamos adorá-los, em verdade amados, enquanto tinham aqueles, que trancaram a porta, para Jesus, das suas casas, vieram outros, lá do campo, pastores, homens rudes, pessoas com quem a sociedade, não queria conviver, eram a ralé do povo, eles vieram, para adorar o rei, eles ganharam, a sorte grande, naquela noite, desculpa usar, a linguagem de jogo, mas eles, é que puseram a bola, na rede, naquela noite, pastores rudes, e simples, reconhecendo, a sua pequenez, vieram, se prostraram, e adoraram, diante do grande rei, amém, sejamos, os pastores, nessa noite, vou pedir aos irmãos, que venham adiante, e eu vou pedir demais, aos irmãos, encarecidamente, que não, nós vamos ficar todos, desprovidos, de pessoas aqui próximas, venham adiante, por favor, vou pedir aos que estão, mais lá ao fundo, que não deixem, obrigado queridos, muito obrigado, Daniel, valeu, valeu, Ivânia, muito bem, muito bem, venham queridos, venham, Silvana, venha filha, venha, Janinha, traga a Jane, Carlos, venham, não deixem de vir, os irmãos, vão estar vindo a frente, e nós vamos, ouvir, e louvar, o nosso Deus, aqui, nessa posição, tão privilegiada, você vai gostar, não vai querer sentar, mais atrás, isto, venham, venham, venham sim, enquanto o coral sobe, cadê a minha pregação? subiu, o coral vai subir, e esse convite do pastor, está no nosso coração, nós queremos que essa noite, não seja, uma apresentação, e sim uma noite de louvor, e adoração ao Senhor, nós vamos cantar vários corinhos, ou hinos de Natal, que os irmãos conhecem, então, fiquem à vontade, para cantar junto com a gente, as letras vão estar sendo projetadas, e as crianças vão estar aí, todas lindas, encenando, cantando junto com a gente, e é uma grande noite, de louvor e celebração, ao nascimento do nosso Senhor Jesus, amém? Quero que nós passamos juntos, essa noite. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Vamos louvar o Rei Jesus no céu, se não vamos juntos, o Natal chegou. O Natal chegou, se não vamos juntos, o Natal chegou. Graças pois tentamos ao primeiro rei, vamos louvar o Rei Jesus nasceu, celebremos juntos, o Natal chegou. Celebremos juntos, o Natal chegou. O Natal chegou, se não vamos juntos, o Natal chegou. Natal chegou, se não vamos juntos, o Natal chegou. Temos nascido o Rei divinal. Natal, 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 Natal. Temos nascido o Rei divinal. Pois somos que Deus libertou, a Ele dá louvor. Pois Cristo no Natal nasceu, o nosso Salvador. Livrou-nos do poder do mal, que a dão nos desatou. Ó louvai ao Senhor com fervor. Ó louvai ao Senhor com fervor. Ó louvai ao Senhor com fervor. O José do Senhor com fervor. E eu vou juntos, o Natal, ou a Maria do Senhor com fervor. Ó louvai ao Senhor com fervor, com fervor, ó louvai ao Senhor com fervor, louvai. Vamos cantar, Jesus nasceu, da ser da terra ao rei. Ó terra a mães teras cantar, a Deus vem de luz, contente de luz meter, contente de luz vender, a auxiliedade, contente de luz vender. Vem! Vem! Cerebemos juntos, os alôs chegou Com o sol do mundo inteiro, cantos de loucura Vamos cantar o grande amor do Pai Que criou Seu Filho para nos salvar Sová Seu Filho para nos salvar Natal, 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 Natal. Natal, Natal. Natal, Natal, Natal. Natal, 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 Natal. João 3,16 nos diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos que o presente de Deus para nós nasceu no Natal. Amém. Posso ver as suas enfeitadas multitudes a correr com canções que emanam. Ao olhar para nós, pensos que nós podemos fazer bem, mas escolher, refletir sua luz em nós. Sim, solte a voz e vem cantar, o amor de Deus está no ar. Que todos possam celebrar, Jesus nasceu, fez-se o Natal, o amor nasceu, foi no Natal. Ah, já nasceu, ah, já nasceu, feliz Natal para todos nós, que mais os homens vão. E até a volta chegou,塞-se o Natal. Amém. 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 Eu sou Marcelo do Senhor, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. O Espírito de Deus veio sobre Maria e ela concebeu. José e Maria se casaram e o bebê crescia em seu ventre. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deveriam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Por ser descendente do rei Davi, José e Maria tiveram que fazer uma longa viagem até Belém. Quando chegaram em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Porém, não havia lugar para eles, apenas um humilde estrebaria. E foi ali, entre os animais e a luz das estrelas que Jesus nasceu. Maria o envolveu em panos e o colocou na manjedoura. Amém. 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 Não é possível compreender Infinita sabedoria Insadável, profundo amor Ao olhar a Tua formosura Temerei a Ti, Senhor E eu terei a Ti, Senhor Eu terei a Ti, Senhor Santo Deus é digno de louvor Eu terei, Senhor Eu terei a Ti, Senhor Eu terei a Ti, Senhor Eu terei, Senhor Tu és tão lindo, oh meu Cristo Tu és tão lindo para mim Tu és tão lindo, oh meu Mestre Me curvarei a Ti, meu Rei Tu és tão lindo, oh meu Cristo Tu és tão lindo para mim Tu és tão lindo, oh meu Mestre Me curvarei a Ti, meu Rei Tu és tão lindo, oh meu Mestre 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 Me curvarei a Ti, meu Rei Te és tão lindo, oh meu Mestre Te és tão lindo, oh meu Mestre Tu és tão lindo, oh meu Mestre Os corações de Maria e José Estavam inundados de amor e adoração Pelo seu querido filho Jesus escolheu deixar seu trono de glória no céu Para descer até nós Ele choraria como um bebê Cresceria como uma criança E aprenderia como um filho Jesus iria morrer cruelmente numa cruz Sem pecados e sem culpa Ele seria o Cordeiro de Deus sacrificado Para morrer por mim e por você Nossa resposta a tal prova de amor Só poderia ser dizendo Obrigado pela cruz Obrigado pelo seu sangue Obrigado por seu amor Obrigado por seu sangue Dormem todos em redor Em pele em Jesus nos nascer Rei da paz da terra e céu Nosso Salvador Nosso Salvador Nosso Salvador Nosso Salvador É Jesus do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Amém. Nos campos, pastores estavam cuidando de suas ovelhas, quando, de repente, um anjo do Senhor desapareceu. Os pastores ficaram com medo, mas o anjo disse. Não tenham medo. Estou aqui para trazer uma boa notícia para vocês. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o vosso Salvador, o Messias do Senhor. E isto vos será por sinal. Vocês encontraram um bebê enrolado em panos e deitado em uma manja de dor. No mesmo instante, apareceu uma multidão de anjos. E, num lindo coral, eles cantavam hinos de louvores a Deus, dizendo. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Surgem anjos proclamando. Paz na terra aos homens vem. Vão seus hinos ecoando. Nas montanhas em redor. Glória, 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 glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Ahu, Glória! Glória, glória a Deus no céu. Ahu. Glória, glória a Deusique. Glória, glória, glória a Deus! Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. A ὇ἐ� ὃἏἰ ὁἦἲ, o἗ἏἕἫἶ ὁἒἱеть o ὢἬ ὃἓἫ A ὧἛ ὃἘἛἶᬡᾅ ὁ἗ἛἱἶἉ A ὢἵἴἭ἗Ἣἶ ὢἛἴἏ Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Com os tribos celebraio, glória a Deus também dizem, de joelhos adoraio, Ele é o Cristo, o grande Rei. Com os tribos Code, o grande Rei, para a Deus demographic dum beza. Glória a Deus, nossa cruz Glória a Deus, nossa cruz Glória a Deus, nossa cruz Vamos até Belém para ver o que aconteceu Vamos, vamos E eles encontraram o bebê assim como o anjo havia falado e o adoraram E foram pelas montanhas contando a grande maravilha que o salvador do mundo nasceu Música Vai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar Vai pelas montanhas, em Jesus Cristo nasceu Nasceu na estrevaria, o grande Rei dos céus O eterno prometido, Jesus menino Deus Vai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar Vai pelas montanhas, em Jesus Cristo nasceu Música Nos campos, nos pastores, ouviram com temor Os anjos que cantarão, em glória e esplendor Vai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar Vai pelas montanhas, em Jesus Cristo nasceu Música 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 Sábios do Oriente foram guiados pela estrela e vieram até Belém para adorar o novo Rei. Música 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 E trouxeram presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra. Música 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 E todo aquele que olhar para a cruz e clamar pelo sangue de Jesus será salvo, será reconciliado com Deus. E essa é a canção que nós vamos cantar agora. Seu amor, sua graça é real, seus braços de amor, sua força sem paz, seu poder sem fim, promete é fiel. Cristo ama todos nós, suas bênçãos, sua paz é tão doce e é fiel, é bom e cuidar de nós, seu perdão sem fim. Cristo ama todos nós. Cristo me ama, sim, eu sei, pois a Bíblia me ensinou. Pequeninos, pequeninos, deles são fragos, ou mais forte é. Se Cristo me ama, sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, a Bíblia me contou. Seu amor, sua graça é real, seus braços de amor, sua graça é real, seus braços de amor, sua força sem paz, seu poder sem fim, promete é fiel. A Bíblia me ama, sim, eu sei, pois a Bíblia me ama, a Bíblia me contou. Vamos lá! A Bíblia me ama, sim, eu a Bíblia me ama, sim, eu a Bíblia me ama. Amém. E é isso que nós queremos louvar o nome do Senhor, foi para nós que Ele deu o seu viver, para nós Ele deu o seu sofrer e o seu morrer, para que esse mundo perdido pudesse ver que existe uma razão de viver e Jesus é a razão do nosso viver. Quando crianças nós sonhamos com o Natal, brinquedos para dar e receber. Mas nos esquecemos que o bebê que veio para nascer, traria para nós um novo viver. Foi para nós que deu o seu viver, foi para nós o seu sofrer e morrer, para o mundo perdido poder perceber. Que Ele é a razão de viver. Passando anos, aprendemos como dar, que é sacrificar o nosso ser. No escuro dia, viu Jesus morrer com o amor da fé, morrer eterno. Que Ele é a razão de viver. Poder perceber Que Ele é a razão de viver Agora achei razão pra viver sim O meu ser completamente entrego a Deus E em tudo que eu faça, em tudo que eu diga Darei ao Jesus o meu ser O meu ser Foi para nós que Deus o seu viver Foi para nós o seu sofrer e morrer Para o mundo perdido poder perceber Que Ele é a razão de viver 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 Ele é a razão de viver